Desculpa aparecer aqui desse jeito, nesse estado aqui pra vocês, mas... Bom, ontem eu gravei um vídeo onde eu conto um pouquinho sobre algumas coisas bem estranhas e bem ruins que estão acontecendo comigo. Basicamente, pra quem não assistiu o vídeo de ontem, acho melhor que você assista, né, pra você entender melhor esse vídeo. Mas basicamente eu estou recebendo mensagens anônimas. E bom, estão me deixando com muito medo, eu não sei de fato da onde vem essas mensagens. Não sei se eu procuro a polícia, não sei o que eu faço. Meus pais estavam viajando, eles chegaram hoje de viagem. E bom, como eu falei pra vocês, a gente não sabe com o que a gente tá lidando, eu realmente não sei quem são as pessoas, né, que moraram naquela casa. E sei lá, eu tô com muito medo, são mensagens muito estranhas, não sei se alguém fazendo uma pegadinha pode muito ser uma pegadinha também. Mas cara, é uma coisa muito estranha, sabe, porque eu bloqueio o número, aí vem outro número e me manda mais mensagem. Aí eu bloqueio o número, vem outro número e me manda mais mensagem. Ficam me ligando freneticamente, gente, o dia inteiro, o dia inteiro, a noite, madrugada. Eu às vezes acordo de madrugada com o meu telefone tocando, eu tô tendo que deixar no modo avião, eu desligar o meu telefone pra eu conseguir dormir. Então assim, isso tá me assustando um pouco, eu acho que super pode ser uma pegadinha de alguém que conseguiu o meu telefone. Mas se não for, gente, isso é perigoso, porque realmente eu não sei. E tava tudo certo pra eu entrar lá na casa, né, já tava tudo ok, eu já tinha comprado as coisas, as lanternas, eu entrar, enfim. E agora eu já tô com um pouco de medo, porque imagina se eu entro e daí dá algum BO, tanto com a polícia, né. Vocês sabem que pode acontecer porque tá lacrado, é, polícia federal que fechou aquela casa, então tá lacrado com a polícia federal. É propriedade da polícia, né, não é mais propriedade do dono que se eu entrar, né, em uma casa que tá lacrada pela polícia federal, claro que pode dar algum BO pra mim. Mas assim, eu não tava nem pensando muito pra esse lado, o que me dá mais medo mesmo é o antigo dono estar me mandando essas mensagens, ou alguém que conhece o antigo dono, sabe. Eu realmente não sei, e eu queria poder comentar isso com os meus pais, porque eu não sei, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu posso fazer, enfim. Ai, muito difícil isso, gente, muito difícil. Bom, eu sei que vocês estavam esperando muito esse vídeo da casa, então assim, eu não sei, eu vou apertar para os meus pais o que eles acham, vamos ver. Oi. Gente, é... Queria conversar um pouquinho com vocês, é um assunto um pouco sério até. É... Não, não é nada de brincadeira, nem nada. Eu, inclusive, tô até gravando. Eu não sei se vocês viram, vocês, na verdade, pediram muito pra eu não gravar aquele vídeo. E eu gravei, na verdade, comecei a gravar aquela série de vídeos aqui no meu canal, daquela casa que tá abandonada. É, daquela casa abandonada que... Que tem uma história muito estranha, que todo mundo daqui do condomínio sabe. Até pessoas que são de fora daqui do condomínio sabem também. Mas assim, eu até preferi não contar. Eu gravei um vídeo contando, mas eu preferi não contar porque, assim, eu fiquei com medo. E... Queria muito falar pra vocês que estão acontecendo umas coisas muito estranhas comigo. Não comigo, mas tá acontecendo algumas coisas estranhas que... Lembra que eu comentei com você, mãe, que meu celular não parava de tocar o dia inteiro? Ele ficava... Que eu tenho até que agora dormi com o celular desligado. Porque toda hora ficam me ligando e você falou, ah, não, pode ser que seja teen, essas coisas, né? É... Porque isso acontece com você, acontece com todo mundo. Liga e desliga? Liga e desliga, liga e desliga, liga... É, não, fica ligando e daí na hora que eu atendo, desliga. Toda vez é assim. E eu comecei a receber umas mensagens anônimas, tipo, muito estranhas. Mas que tipo de mensagem que é? Não sei nem mensagem estranha. Não, eu tô começando... Eu tô recebendo algumas mensagens dizendo, a gente sabe onde é a sua casa, não sei o quê. Sabe, como se fosse uma pessoa que, sei lá, tá querendo me deixar com medo, sabe? Eu não sei se pode ser uma pegadinha, talvez o meu celular tenha vazado e seja uma pegadinha. Mas eu tô com medo de... A gente não sabe quem são as pessoas que moravam naquela casa, né? A gente não conhece. Então, vai que é alguém daquela casa que tá bravo e não gostou do vídeo. Enfim, tá mandando agora várias mensagens. Gente, é o dia inteiro, é o dia inteiro mandando mensagem pra mim. Falando, a gente sabe onde é a sua casa, cuidado, não sei o quê, tome cuidado, cuidado, sabe? Umas coisas muito estranhas e eu não sei o que eu faço. Será que não? Será? Pode ser fã mesmo, pode ser pessoas que tão ligando, às vezes o seu telefone uma vez vazou mesmo. É, uma vez vazou. E daí é a mesma coisa, às vezes o seu de alguma forma vazou e a pessoa fica entrando em contato, tentando falar. Eu não acho, porque... Acho que não tem ligação com a casa. Será que não? Acho que não tem nada. Aí eu tenho muito medo, sei lá, eu tenho medo de ter ligação com a casa e daí eu falo, ah, meu Deus, agora tá todo mundo em perigo ou tem risco. Ah, não sei. Pai, eu tô fazendo uma coisa certa, tô falando uma coisa certa, eu tô com medo e você tá brincando. Eu vou te mostrar as mensagens depois, você vai ver, você vai ficar com medo também. É que as mensagens estão no meu celular. As mensagens estão no meu celular e eu sempre gravo pelo celular. Você sabe também que recebe várias mensagens de pessoas, que daqui de Londrina às vezes realmente, que fica stalkeando. Às vezes vê se não é essa pessoa também que tá te mandando mensagem. Tá, mas se a pessoa gostasse de mim, não ia ficar mandando mensagem, cuidado, nós sabemos onde você mora. Porque na verdade, já tenta de um jeito, não é de um jeito, vai de outro, né? Ah, eu não sei lá. Tá. Eu tenho medo, eu não sei. Mas não, em relação não, eu acho que não tem ligação com a casa. Eu não tenho que ir na delegacia ver alguma coisa, porque vai aqui. Você já foi daí que deu. É, gente, realmente, eu fui na delegacia até pra ver outra coisa, na verdade. Que, por incrível que pareça, cara, eu tenho um stalke, eu tenho um stalke, por incrível que pareça. A minha mãe sabe. E essa pessoa, todo dia ele manda mensagem. E eu não sei também se pode ser ele. Ele manda... Eu acho que é mais cara de ser ele, né? Porque ele manda todos os dias. Ele manda todos os dias. E ele vai mandando pra pessoas que ele vai vendo que você vai ter no contato e ele vai mandando. Então, assim, tem muito mais característica ser essa pessoa. É, do que... Porque se é alguém que não tem nada a ver, a pessoa nem mora mais aqui e já mudaram do condomínio há muito tempo, né? Enfim, é. Não tem nada a ver. É, enfim, eu não sei. Eu fui na delegacia, né? Eu comentei lá na delegacia sobre esse stalker. E eles simplesmente falaram que não tem o que fazer. Eu falei, ah, beleza. Depois acontece alguma coisa comigo, né? Ou com alguém. Tipo assim, eles só vão fazer ou só vão tomar providências depois que acontecer algo. Isso que eu acho um pouco complicado, sabe? Mas a gente foi... Não, não foi isso. O que ele questionou é que falou que a pessoa manda mensagens pra você. Mas ela nunca... Nunca, nunca... É, nunca ameaçou. Então, como não tem ameaça, não tem como pedir pra pessoa ter distanciamento seu, né? Você tem aquelas outras medidas, tipos de medidas. Se ele estivesse fazendo algo, estivesse te ameaçando, poderia. Como não é o caso, porque ele manda mensagens, sim. Mas ele não manda, né? É, não é ameaçando, né? É como se fosse... É como se fosse um fã e sempre tá sabendo de tudo onde eu tô, onde eu não tô. E fala de tudo, gente. É uma coisa assim, um pouco, pouco... Não, bem bizarra. E pra todo mundo que eu mando... Enfim, gente. É muito estranho. Não sei se essa pessoa... Mas enfim, eu queria muito entrar... Não, mas não. Entrar na casa não pode. Eu queria muito entrar naquela casa. Não, não pode entrar. Isso não. Por que não? Porque a casa tá bloqueada. Ela tá bloqueada pela gente. Eu comprei tudo pra eu entrar naquela casa. Não, mas eu comprei lanterna. Eu comprei lanterna. Não pode. Não pode não. Por que não, mãe? Porque a casa tá lacrada. A casa não pode. Ainda tá sob investigação. A casa tá sob investigação. Ainda tá sob investigação. Ainda não, talvez não. Ela vai para o milhão, mas não importa. Mas ela ainda tá sob investigação. Tá sob investigação. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer lá? Eu queria, eu investigar. Eu queria, eu investigar. Pra mostrar pro povo do meu canal. Você vai lá com a sua digitalzona lá. Tem um bicho lá, alguma coisa. Um bicho. Um bicho. Tá um bicho papão lá. Nisso eu não tenho medo de ter um bicho lá, alguma coisa. A única coisa que eu tenho medo de realmente acontecer isso. De deixar digital, sei lá. Não tá lá no lugar daquele, não tá tudo trancado. Pula, se machuca. Tá aí pra ter um tétano, alguma coisa lá. Vai deixar digital lá, eles vão investigar você daí. Será? A troca o de nada. Perigoso. Muito perigoso isso aí. Não vou mexer, não. É, então, várias pessoas falaram também. Até porque se eu posso mexer tanto, ter problema com a polícia, quanto ter problema com as pessoas que já moraram lá, né? Mas não muda nada. Ou não, né? As pessoas que moram lá, não tem problema. Não, você acha que não? Vocês acham que essas mensagens anônimas não são? Não são. Não, quem morava lá só vai ficar chateado que você vai estar lá mexendo nas coisas deles. É. As coisas deles vão estar lá dentro, eles vão ficar chateados, né? Sim. Porque eles moravam aqui, eles sabem quem é a gente, né? Aham. Então, não... E eles são pessoas legais. É, eu não conheço eles. Tem uma igreja abandonada lá em Apucarana. Sério? Tem? É, porque tem fantasma. Ah, para, eu tenho medo. Jura? Eu quero. Mas tem mesmo? Alguém falou que tem? Tem. Alguém comprovou? Tipo assim, não comprovou. Mas alguém foi até lá e falou que realmente... É uma penada. E é uma penada lá dentro. Ah, para, credo. Não, mas em igreja eu fico com um pouco de medo. Não, mas na igreja, né? A igreja tem Deus. Mas é a igreja abandonada. Igreja abandonada. Mas tem várias casas abandonadas fora do condomínio. Acho que não pode... Se quiser ir, eu te levo lá. Você leva? Só que eu não entro. Você não vai entrar. Vamos comigo! Você não é a voz azul. Vai eu e a minha lanterna. Não, meus armamentos. A minha lanterna. Eu sou capacite, sou lanterna e eu te levo lá. Meu Deus. Então tá, então eu vou. Ai, gente, que medo. Ah, para. Mentira. Ah, mas daí eu não consigo nem gravar, então. Vai que não funciona. Não funciona o celular. Não funciona o celular de... Você grava. Você não consegue ligar pra alguém. Isso que nem tá falando. Jesus, se acontece alguma coisa lá... Ai, tá. Já me deu vontade de ir. Já me deu vontade de ir. O que eu devo fazer? Porque agora eu já não sei. Eu vou na polícia... Bloquei o número. Mas eu bloqueio, mãe. Vem de outro número. Vem outro número. Vem outro número. Toda hora é um número diferente. Me mandando tanto mensagem no áudio quanto me ligando. Não é quanto? Será que não é os outros querendo dar golpe? Então. Não sei. Mas a pessoa querendo dar golpe, falando que eu sei onde é a sua casa, não sei o quê. Ah, mas alguém te gosta. Quer comprar a nossa casa. Entendi. Ah, enfim. Eles não estão levando a sério. Mas eu vou mostrar pra vocês depois, então. Ah, não. Não é que não estamos levando a sério. Eles não estão levando a sério. Estamos levando a sério. Só acho que não tem ligação. Tá, não. Tudo bem. Não. Tudo bem. Não tem ligação com o pessoal da casa. Mas assim, pode ser alguém. Ah, mas você vai na delegacia. Explicou, tinha pessoa, você sabe que tem pessoa. Falou que não pode fazer nada. Agora você vai chegar na delegacia e fala, então, eu tô recebendo várias mensagens. Eles vão falar o quê pra você? Não tem o que falar. Então, não tem o que fazer. Você tem que ter algo concreto pra poder ir na delegacia. Ah, tá. Então, depois que eu morrer, que aconteceu alguma coisa. Aí, depois vocês vão na delegacia pra tentar descobrir quem que foi que matou. É sempre assim, gente. É sempre assim. É complicado. O Brasil é complicado. É complicado. Porque até esse negócio aí do stalker, eu morro de medo. E, tipo, não tem o que fazer. Simples assim. Não tem o que fazer. Eu não sei se é essa pessoa. Eu acho que talvez nem seja. Porque essa pessoa aí que me stalkeia, que sempre tá atrás de mim. Não acho que seja uma pessoa maldosa, sabe? Mas a gente não sabe. Porque a pessoa todo dia me manda mensagem. Uma pessoa, sabe? Não sei. Realmente não sei. Eu fico com medo. Mas, enfim. O vídeo hoje era só pra contar pra eles. O... Tudo que tá acontecendo. Porque eu fiz um vídeo contando que eu estou recebendo as mensagens. As pessoas me pediram pra eu contar pra vocês. Pra ver o que era melhor a ser feito. Mas se nem vocês sabem, é complica, né? Se nem vocês sabem. Não, mas o que vai fazer? Eu falei, não pode bloquear os números. Mas eu bloqueio e vem mais, mãe. O que é o que fazer? Se a gente não sabe quem é, se a gente vai na delegacia, eles não podem fazer nada. O que é o que fazer, meu filho? Você tem que se cuidar, né? A hora de sair pra rua, tem que ter... Eu acho que eu vou ter que... Eu acho que eu vou ter que contratar um segurança. É isso aí. É uma segurança. Eu acho que eu vou contratar um segurança. Pode ser você. Pode ser o Wink. Pode ser você. E vai, minha segurança. Meu, segurança. Imagina. A pessoa vai ter medo, hein? Vai ter medo desse quanto de guardança. Pra ficar imponente. Não, realmente. Ele vai dar muito medo. Essa cara vai dar muito medo. Mas é isso, gente. É... Mas não tem perigo, não? Desencana com isso aí que não é nada. É, eu espero, gente. Eu espero muito que seja... É, sei lá, uma brincadeira de alguém. Então, assim, se você tá fazendo essa brincadeira comigo, por favor, não precisa, entendeu? Realmente não precisa. Eu já cansei de bloquear seu número. Eu estou gravando esse vídeo aqui pra que se você esteja vendo isso, tenha piedade de mim, entendeu? Porque eu tenho o meu telefone. É ruim, entendeu? Eu tenho o meu telefone pras minhas coisas. E daí fica toda hora me mandando. É trabalho, entendeu? E é trabalho, minha vida pessoal. Enfim, é tudo. E daí toda hora fica recebendo mensagem. Querendo ou não, dá aquele medo, né? Dá uma insegurança. Enfim. É... Mas é isso, gente. Só queria mesmo comentar com vocês, né? Tudo o que estava acontecendo. Mas então é isso. Um beijo. Tchau.